As celebrações do Dia Nacional do Campo Limpo, em 18 de agosto, completam 20 anos agora, em 2024. E o Canal Terra Viva tem o prazer de fazer parte dessa história. É o poder da comunicação aliada à conscientização do produtor rural. Junto comigo, Otávio Sesc Júnior, o nosso dia a dia rural. Hoje, especial para o Dia Nacional do Campo Limpo. Empeve e Canal Terra Viva, está aí uma parceria de sucesso. Estamos conectados via web e também através do Canal Terra Viva da Rede Bandeirantes. O Terra Viva é o canal oficial das transmissões do Dia Nacional do Campo Limpo. A data que chega à 20ª edição celebra os números do Sistema Campo Limpo, o programa brasileiro de logística reversa que é referência mundial. E a parceria de duas décadas entre o Empeve, entidade que gerencia o sistema e o Canal Terra Viva, contribuiu para os bons resultados. É a conscientização do produtor aliada ao poder da comunicação. Esse evento marca o empenho do setor agrícola na busca da sustentabilidade. E hoje comemoramos juntos as conquistas do Sistema Campo Limpo, que só acontece porque produtores, distribuidores, a indústria e o poder público trabalham juntos para o sucesso desse programa. Em operação desde 2002, o Sistema Campo Limpo já permitiu a destinação correta de 754 mil toneladas de embalagens vazias de defensivos agrícolas. Em 2023, foram 53 mil toneladas. Cada elo da cadeia hoje sabe exatamente o que tem que ser feito para que nós possamos atingir os nossos objetivos. A cobertura no dia a dia rural, com quase duas horas de duração, mobiliza dezenas de profissionais. Nos estúdios do Canal em São Paulo, saem os comandos para que tudo esteja perfeito no ar. E as equipes de reportagem estão nas centrais de recebimento acompanhando a festa. A mobilização é nacional, mas de 100 cidades celebram o sucesso da logística reversa no agronegócio. E um dia gostoso aqui em Rio Verde e Goiás. Em 20 edições, mais de um milhão de pessoas foram impactadas. Além de Rio Verde e Goiás, já estivemos em Taubaté, São Paulo, Barreiras, na Bahia, Cuiabá, no Mato Grosso, e Guariba, no interior paulista, onde está o berço do Empeve. E foi ali que o Terra Viva registrou ao vivo a inauguração do Museu do Sistema Campo Limpo. Dizem que o Brasil não reverencia seus heróis. Aqui isso está mostrando que não é verdade. Estamos reverenciando quem criou esse processo todo. A parceria Empeve e Terra Viva deu certo por dois motivos. Primeiro, o Terra Viva é um canal de televisão. A televisão facilita e muito a divulgação da informação, porque ela é absorvida de forma rápida. E quando ela é correta e você já tem uma base, como você tinha, os números do Empeve, que só crescem, são ano após ano, cada vez maiores, do recolhimento de embalagens vazias e defensivos agrícolas, você tem um material de informação bom para trabalhar e comunicar para as pessoas. O poder público é responsável pela legislação e fiscalização do sistema. Por isso, presidentes da República, ministros e governadores já prestigiaram o evento. Super importante para garantir a qualidade nas propriedades que poderiam ter as suas embalagens jogadas em nascentes, em locais que não deveriam ser destinadas. O Empeve é um belo exemplo. A agricultura só tem trazido boa notícia. Fazer uma homenagem a todos vocês que preservam o campo, que nos ajudam a preservar o campo, mostrando como é possível produzir e conservar. Em duas décadas, tivemos ainda plantios de árvores e premiações de boas práticas agrícolas ou das melhores redações sobre o tema. E nesta festa, claro, não pode faltar o espantalho olímpio, o simpático mascote do sistema Campo Limpo. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de poder participar com vocês desse momento importante e da parceria que vocês sempre têm aí, já desde o começo do nosso canal, porque essa também é uma bandeira nossa. E a gente está aqui para melhorar o mundo, não para piorar. Sempre juntos. Sempre juntos. Legenda Adriana Zanotto